Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Revit. Nessa aula você vai aprender a introduzir as paredes internas dentro de uma edificação. Nós vamos criar uma linha de corte para visualizar as interferências que essas paredes, quando serão criadas, acontecem dentro do nosso projeto. O nosso projeto começou a ficar um pouco mais complexo e nós vamos criar linhas de cortes que vão auxiliar quando a gente estiver fazendo algum processo no nosso projeto. As interferências, por exemplo, das paredes, nós podemos ver e analisar através desses cortes. Para criar os cortes, a gente vai acessar Fluplains nível 1 e simplesmente clicar nesse ícone do lado do 3D View, que é chamado Section. Quando você clicar, vai abrir uma interface um pouco avançada de edição, a gente vai ver em uma aula futura, a parte de escalas e algumas outras opções. Para criar essas linhas de corte, simplesmente clique na tela e clique na tela. Você pode deixar inclinado ou não. No caso, a gente quer reto. A gente vai criar uma outra também, que é nesse sentido aqui, vertical. Para a gente entender um pouquinho da ferramenta, se você clicar na linha de corte, a gente tem uma área delimitada de visualização. Se eu posicionar essa área até aqui, o corte só vai ver até aqui. Se eu posicionar até aqui, ele vai praticamente no prédio todo. A mesma coisa acontece nesse. Posicionou, o corte vai até aqui. Posicionou para lá, o corte vai até lá. Vamos criar duas paredes que passem entre esses cortes para podermos analisar o que acontece dentro do nosso projeto arquitetônico. Para criar as paredes, nós vamos em Home, na guia Build, vamos em All. Vocês vão ver uma interface um pouco mais avançada da edição de paredes e algumas configurações básicas. E vocês vão ver também a caixa de propriedades das famílias. Vamos deixar do jeito que está e vamos criar passando por esses cortes. Vou criar, por exemplo, uma parede que passe nesse sentido. É só ir clicando, tá, pessoal? E vocês vão ver que esse corte vai cortar essa parede. A gente vai analisar o que vai acontecer. E esse corte aqui de cima vai cortar essa parede. Para poder visualizar, é só dar dois cliques nessa ponta de cima aqui, na representação de corte. Ele já abre o corte automaticamente. E aí vocês vão ver também, por exemplo, o corte do outro sentido. Olha lá o que aconteceu. Essas paredes internas estão ultrapassando lá em cima, não é mesmo? Para que ela esteja corretamente, vocês têm que observar alguns detalhes. Por exemplo, essa parede tem que terminar na laje do nível 2, então abaixo dela. Vocês podem notar que temos o nível 0 ao nível 2, 4 metros. E aí a gente tem 15 centímetros dessa plataforma e tem que tirar 15 centímetros da plataforma de cima. Então, a altura dela, que é de 8 metros, ela tem que ter os seus 3,70 para que ela fique exatamente embaixo da laje. Vamos voltar em Fluplanes nível 1 e vamos deletar essas paredes e vamos deixar a configuração correta agora. Vamos lá em UAU e vamos deixar, então, com a altura de 3,70. Veja que a gente configurou a criação de parede lá para o Fluplanes nível 1, onde ele é parte do nível 1 lá, na parte de níveis mesmo, com base offset de 15 centímetros acima daquela plataforma que a gente criou de piso. E agora ela tem 3,70 para ficar abaixo da laje do nível 2. E agora é simplesmente criar as paredes dentro do nosso projeto. Já estamos com a opção de criação habilitada. Como a gente vai aprender a utilizar as cotas temporárias, nós não precisamos ficar posicionando num exato momento, ah, eu quero 1,40. Não, posicione em qualquer medida que a gente vai alterar depois. Então, a gente vem clicando apenas, seguindo pelo menos uma perpendicularidade aí no meio certinho. Essa do banheiro que a gente vai criar um banheiro aqui, mesma coisa, qualquer medida, depois a gente vai alterar. Só ir seguindo algumas linhas de referência, como essas linhas tracejadas que aparecem de acordo com o nosso desenvolvimento aqui. Só clicar e OK. E vamos criar um quarto duplo aqui. Vamos fechar aqui. Está vendo? Vou dar um ESC agora e posicionar. Selecionou a parede, venha na cota, digita, ah, eu quero que o corredor tenha 1,50. Beleza. A parede lá da cozinha, não está alinhada com essa. Clicou na parede, arrastou, só posicionava, encontrando a linha tracejada, já centralizou. Ah, essa parede aqui, eu gostaria que tivesse 3,40. Né? Opa! Vou clicar novamente ali. Queria que tivesse 3,40, o banheiro aqui dentro. Só clicar e acertar. Essa parede no meio, olha lá, está 2,80 dos dois lados, e está OK. E agora, para finalizar, a única coisa que nós iremos fazer para adicionar as paredes no nível 2 é alterar que nível que a parede acontece. Então, se a gente acessar o Fluplanes nível 2, nós podemos ver um pouco esmaecido, uma cor mais fraquinha, as paredes lá de baixo. Vamos primeiro, então, criar uma parede qualquer, passando por esses cortes, só para a gente analisar dentro do corte, se está tudo OK. Vamos dar um clique aqui. Olha lá o que está acontecendo. A interferência é a seguinte, ela está, a base construente dela, dentro da propriedade dela, está a partir do nível 2, está OK. Porém, o Base Offset está 15 cm do nível 2. Na verdade, ele tem que estar a 0 cm, a 0, o Base Offset tem que estar a 0 para partir exatamente ali. Vamos voltar, então, no nível 2 e deletar essas duas paredes que a gente criou e criar as paredes novas. Vamos lá, então, em Home, Painel Build, UAU. Vamos alterar, aqui nas propriedades, o Base Constrante, no Base Offset, deixar 0 e, simplesmente, ir clicando em cima da parede lá de baixo. Vamos fechando aqui e aí a gente pode seguir apenas essas linhas tracejadas para completar o nosso projeto. E aí, a última aqui no meio. e aí a gente finaliza as paredes no nível 2 corretamente. E, nesta aula, você aprendeu a inserir as linhas de corte para a gente poder analisar as interferências na criação de paredes internas ao nosso projeto. Você aprendeu tanto no nível 1 como no nível 2. para a gente poder analisar e aí a gente pode analisar as linhas de corte para a gente poder analisar e aí a gente pode analisar